Oi gente, hoje eu tô aqui com a Luísa Mello, a gente vai gravar Cabelo de Algodão do Fly. A gente espera que vocês gostem e também confiram no meu canal que tem uma música super legal com a Sofia que a gente gravou do MC Gui. Maravilha no sofá, cabelo de algodão e mil histórias pra cantar. Tão linda quanto a lua no céu, com seus olhos luzes que são da cor de mel, colorindo o papel que eu fiz pra você. O caminho mais fácil pra me entender, mistérios eu vou desvendar, problemas a solucionar. E eu vou escrever milhares de canções, poemas, versos e declarações. Sentar e ver o mar quebrar, poder te abraçar. E antes de deitar, imagina como vai ser quando eu te encontrar. Maravilha no sofá, cabelo de algodão e mil histórias pra cantar. Tão linda quanto a lua no céu, com seus olhos lindos que são da cor de mel, colorindo o papel que eu fiz pra você. O caminho mais fácil pra me entender, mistérios eu vou desvendar, problemas a solucionar. E eu vou escrever milhares de canções, poemas, versos e declarações. Sentar e ver o mar quebrar, poder te abraçar. E antes de deitar, imagina como vai ser quando eu te encontrar. Velhinha no sofá, cabelo de algodão e mil histórias pra cantar.